A segunda guerra mundial foi o maior conflito de toda a história, foi um conflito tão grande que todas as nações do mundo foram impactadas com esse conflito. Antigos impérios europeus caíram, países que antes eram forças extremamente influentes no mundo se tornaram apenas espectadores do novo mundo global, mundo esse formado pelas duas principais forças que derrotaram os alemães na segunda guerra, os Estados Unidos e a União Soviética. E pensando nisso eu pensei, e se a segunda guerra mundial nunca tivesse acontecido, como isso iria influenciar o nosso mundo, como ficaria esses países que foram destruídos pela guerra, e é isso que iremos ver nesse vídeo de hoje. Bem, primeiro temos que entender o porquê ela não aconteceria, e também entender as mudanças que faríamos nos nossos protagonistas do conflito, nesse caso a Alemanha, a Itália e o Japão. Todos eles teriam que ter uma certa mudança para a guerra não acontecer, se eu simplesmente mudasse a Alemanha, a guerra no Pacífico continuaria acontecendo. Mesmo mudando a Alemanha, a mesma coisa se aplica com a Itália, até porque todos eles tinham razões diferentes para lutar. Os alemães queriam os russos, os japoneses a Ásia, os italianos queriam partes da África, Europa e Oriente Médio. No caso dos alemães e dos italianos, o que faria principalmente eles não terem seguido o caminho obscuro que eles seguiram, seriam principalmente as mudanças nos tratados da Primeira Guerra Mundial. Convinhamos, o Tratado de Versalhe foi uma das principais razões do porquê os alemães e os italianos se tornaram autoritários na Segunda Guerra Mundial. A Alemanha após a guerra estava cheia de esperança de que os aliados iriam fazer um tratado de russos que nem Wilson disse, mas quando eles chegaram para negociar eles foram extremamente decepcionados. Não só os aliados iriam pedir altas indenizações que os alemães levariam anos para pagar, mas também muitas partes da Alemanha seriam pegas e divididas e ocupadas pelos aliados. Isso deixou uma ferida profunda no povo alemão. E quando um certo cara de bigode esquisito começou a dizer que ele ia acabar com o Tratado de Versalhes, recuperar a economia da Alemanha e retomar os territórios alemães que foram tomados pelos aliados após a Primeira Guerra Mundial, o povo alemão infelizmente acabou caindo no conto dele, começando assim os 12 anos do Terceiro Reich, que na teoria era para ter durado mil anos, mas não conseguiu durar nem 15. Agora vamos para a Itália, onde sinceramente é até meio triste quando a gente vê o que resultou em todas as crises que gerou o fascismo. A história da Itália começa na Primeira Guerra Mundial. A razão principal da Itália ter entrado na guerra foi principalmente a promessa dos aliados de territórios da Austrunguia, e a Itália lutou como poucos países lutaram na guerra, sendo um dos países com as maiores bajas de toda a guerra. Após a guerra, a Itália estava extremamente esperançosa, achando que os anos de conflito e todas aquelas baixas teriam valido a pena e que eles finalmente iriam ganhar tudo o que os aliados prometeram. Mas no final eles ganharam isso. Obviamente a Itália ficou bem revoltada com o fato de ter sido traída pelos seus aliados, onde eles chamaram esse evento de vitória mutilata. E isso tudo combinado com uma forte recessão econômica que estava acontecendo, gerou que um certo homem careca chamado Benito Mussolini chegasse e prometesse para o povo italiano que eles não pegariam apenas aqueles territórios que os aliados prometeram, mas sim muito mais, com essa nova Itália sendo tão respeitada quanto era na época de Roma. Bem, nessa realidade, os aliados saudam todos os territórios que a Itália queria. Quando os aliados negaram os territórios que a Itália pediu, muitos políticos influentes começaram a ser chamados de traidores pelo povo italiano, com muitos italianos vendo alternativa no Partido Comunista e no PNF de Mussolini. Agora vamos para o Japão. O Japão durante os anos 20 e início dos anos 30 não era tão diferente dos países ocidentais, porém tudo isso mudou quando o exército imperial deu um golpe e assumiu o governo. Nesse novo governo, o Japão tinha uma visão muito mais expansionista sobre seus vizinhos, vendo eles muito mais como um quintal onde os japoneses poderiam conquistar. E depois disso, provavelmente você já sabe, os japoneses invadem a China, cometem um monte de crime lá dentro, os americanos ficam sabendo disso e cortam o petróleo japonês. O Japão ataca Pearl Harbor e após alguns anos eles tomam umas duas bombas na cabeça e se rendem. Nessa nova realidade, o imperador impede o golpe de acontecer. Grande parte do povo japonês tinha muito respeito pelo imperador. E se caso o exército fosse contra o imperador, grande parte da população e do exército se posicionaria contra essas partes rebelosas do exército japonês. Agora que a maior parte dos países que geravam conflitos na cara com esse fórum, o mundo provavelmente não veria a segunda guerra mundial. Seguindo a nossa linha do tempo, a gente chega nos nossos anos 30 alternativo. A grande depressão continuaria acontecendo normalmente, porém dessa vez o partido do cara do bigode é bem mais impopular. Assim, em 1933, o seu celular da Alemanha seria o Franz von Parper, com algum outro político aliado de coalizão. A Alemanha, na minha opinião, se livraria da grande depressão até que bem rápido. Um dos principais caras que livraram a Alemanha das crises econômicas na nossa realidade foi esse cara aí. Ele era um banqueiro bem popular na Alemanha, então acho que ele ainda assim nessa realidade alternativa se tornaria ministro da economia da Alemanha e assim ele aplicaria algumas reformas na economia da Alemanha semelhante com o que outros países como Inglaterra e França estavam fazendo. No geral, a Europa estaria bem mais pacífica, sem muitos conflitos. Os nacionalistas continuariam ganhando na Espanha. Mesmo se apoiou dos italianos, os nacionalistas iriam bem mais estruturados do que os republicanos, que eram bem mais divididos politicamente. A Áustria, uma hora ou outra, acabaria sendo anexada pelos alemães. Mesmo sendo proibido pelo Tratado de Versalhe, os austríacos se viam como alemães e a maior parte da Áustria apoiava uma anexação por parte da Alemanha. Outra coisa diferente que haveria nesses anos 30 seria que a Polônia teria sobrevivido. Um dos maiores obstáculos da independência da Polônia foi a Alemanha e a União Soviética. Os alemães nessa realidade não teriam interesse nenhum nos territórios poloneses e os soviéticos não poderiam simplesmente invadir esses países, já que isso poderia gerar uma fúria nos outros países europeus onde isso poderia gerar uma Segunda Guerra Mundial com todo mundo contra a União Soviética. Na Áustria, outra diferença que teria acontecido sem as invasões japonesas seria a vitória dos nacionalistas. Antes de os japoneses terem invadido a China, os comunistas estavam bem perto de seu fim. Mao Tse-Tung e os outros revolucionários só estavam perdendo território após território. Mas, quando os japoneses invadiram a China, os comunistas ganharam muito mais popularidade e os nacionalistas perderam muito mais popularidade respeito entre o povo chinês. E após a derrota do Japão, os comunistas voltaram muito mais fortes e acabaram derrotando as forças de Changi e esforçando eles pra Taiwan. Nessa realidade, os nacionalistas só acabam com os comunistas de uma vez. E até no Brasil também teria diferenças. O fato do Estado Novo do Getúlio ter acabado em 1945 foi muito por causa das influências da Segunda Guerra Mundial no Brasil. Sem ela, o Estado Novo do Getúlio provavelmente teria durado um pouco mais, acabando em volta dos anos 50 ou 60. Sem a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos teriam demorado um pouco mais pra sair da Grande Depressão. Se falar que eles seriam um país bem mais isolacionista, já que o que tirou essa característica dos Estados Unidos foram as Guerras Mundiais. Nesse nosso mundo atual, não espere os Estados Unidos invadindo outros países do lado do mundo. Sem a Segunda Guerra Mundial, muitos eventos que marcaram nossa história moderna nunca teriam acontecido. A divisão do Bloco Ocidental e Oriental, Guerra das Coreias, Guerra do Vietnã, fim do colonialismo europeu, as ditaduras da América, nada disso teria acontecido. A cultura no geral seria bem diferente. E como seria a geopolítica desse mundo alternativo? Bem, uma coisa que a gente pode perceber é que o mundo seria extremamente multipolar, com a Europa no geral ainda sendo bem influente no mundo. Países como o Império Britânico, o Império Francês e a Alemanha eram extremamente poderosos antes da Segunda Guerra Mundial acontecer. Ambos tinham altas taxas de natalidade, uma indústria fortíssima e impérios gigantescos. Quando a guerra explodiu, tudo isso foi perdido. Grande parte da infraestrutura foi destruída, movimentos de independência nas colônias ficaram muito mais fortes e também várias gerações de pessoas foram perdidas nas batalhas. Os do Japão também sofreram processos similares. Antes da guerra, os soviéticos e os japoneses eram países que estavam passando por um processo industrial extremamente pesado. Além de muita infraestrutura ter sido perdida nas batalhas, muitas gerações foram perdidas por causa da guerra. A África no geral é um continente extremamente difícil de se analisar. Antes da Segunda Guerra Mundial acontecer, a África era dividida entre os impérios europeus. Mas tudo isso mudou depois da Segunda Guerra, até porque os impérios europeus que participaram do conflito estavam extremamente fragilizados. E como colonizar um território era gol extremamente caro, a maioria dos países que foram invadidos durante o conflito deixaram suas colônias serem independentes. Sem a Segunda Guerra isso nunca teria acontecido. O exemplo mais realístico que a gente pode ter é o de Portugal. Portugal nunca foi invadido durante as guerras mundiais e quando o processo de independência de suas colônias começou a acontecer, Portugal lutou feito monstro para manter o controle de seus territórios ultramarinos. E no final eles perderam. Nenhuma das grandes potências apoiava mais o colonialismo europeu, então ficava bem difícil conseguir manter esses territórios. Nessa realidade as coisas seriam totalmente diferentes. Até porque os Estados Unidos seriam bem mais isolacionistas e as potências europeias como França e Inglaterra continuariam firme e forte. Haveriam países independentes na África? Sim. Egito e África do Sul antes da guerra já eram bastante independente dos britânicos. Etiópia foi um país independente pela maior parte de sua história. É um país que já tinha algum sistema de governo bem funcional, então eu duvido muito que a Itália ou qualquer outro país europeu tentasse dominar a Etiópia. Outras grandes que talvez pudessem ser independentes ou ter um grau de autonomia maior seria Quênia e Rodésia. Ambos países tinham uma minoria britânica muito grande vivendo lá e é possível que eles pedissem mais autonomia do governo britânico através dos anos. Nigéria e Congo são regiões muito complicadas, até porque os europeus tinham bastante controle lá. Porém no caso do Congo, por exemplo, já nos anos 60 eles tinham uma população muito maior do que a de seus colonizadores, então é bem provável que eles se rebelariam e após alguns conflitos eles conseguissem a sua independência. Já a Nigéria é bem mais complicado porque o Reino Unido era bem mais poderoso que a Bélgica, então eles conseguiriam reprimir rebeliões muito mais facilmente que os Bélgicas. Mas sinceramente, uma hora também não valeria a pena manter o Nigéria. A razão porque os europeus gostavam tanto de colonizar a África durante os anos de 1900 até porque era muito fácil. Eles realmente tinham baixas muito grandes, até porque o armamento pesado era deles. Mas nos anos 60 e 70 isso mudaria muito e eles sofreriam muitas baixas, assim não valendo muito a pena colonizar tantas regiões no mundo. E a mesma coisa se aplica a outras colônias fora da África, como a Indochina Francesa, a Índia e a Indonésia. Outras regiões como Argélia, Libra, Eritreia, Angola e Moçambique fariam parte dos países europeus só que de forma diferente. Ao invés de serem colônia, eles faziam parte da metrópole. A Itália sempre quis exportar vários imigrantes para essas regiões, mas a guerra aconteceu e eles perderam suas colônias. Sem a guerra, isso provavelmente teria acontecido, com regiões como Libra e Eritreia sendo de maioria italiana. A Argélia já fez parte da França na nossa realidade, porém eles acabaram perdendo ela nos anos 60. Nessa realidade, eles teriam uma quantidade bem maior de colonos lá. Além também que o Império Francês ainda estaria bem poderoso. E Portugal? Bem, porque era o método mais fácil de administração. A América do Sul no geral seria bem diferente, eu até poderia arriscar que estaria um pouquinho melhor. A Argentina no passado foi um país muito rico de próspero, mas isso tudo mudou após alguns governos ruins. Sem eles, a Argentina ainda continuaria um país próspero. O Brasil nessa realidade seria um país extremamente industrializado e seria uma região onde haveria muitas empresas se estabelecendo por conta da mão de obra barata. Outra mudança seria que os países latinos teriam uma população europeia maior, já que após a guerra eles pararam de exportar tanta população assim para outros países. Uma coisa importante que a gente tem que citar é a tecnologia. Coisas como o computador passou a ter uso na Segunda Guerra Mundial. E a internet no geral surgiu no período de Guerra Fria. Então tecnologicamente falando, a gente estaria bem para trás do que na nossa realidade. Não dá muito bem para saber o quanto, até porque nada impede de alguém ter a ideia, mas muitas das nossas tecnologias foram sim construídas por causa das guerras. A cultura mundial seria bem diferente. Coisas como o K-Pop não existiriam, já que o Japão ainda continuaria tendo controle da Coreia. Animes também não existiriam, já que eles foram surgirem após a Segunda Guerra Mundial. Haveria uma superpopulação que sugaria todos os recursos do planeta? É... não. A maior parte das baixas foram causadas na Europa, região que não é muito bem conhecida por ter altos índices de natalidade. Então a gente talvez tivesse uns 200 ou 300 milhões de pessoas a mais no mundo. Mas eu não acho que isso seria algo tão grande assim. No geral, isso seria uma realidade muito boa de se viver se você fosse europeu. A Europa ainda seria industrialmente muito forte, eles ainda continuariam dominando a maior parte do mundo e a cultura estaria bem interligada com a da Europa. Para os Estados Unidos isso seria bem ruim, até porque eles teriam bem mais rivais hoje em dia. Para a gente da América Latina não ia mudar grandes coisas. Para os africanos seria até que bem ruim, porque ter um monte de países europeus te dominando não seria uma das coisas mais legais do mundo. Para as vezes se tu for japonês seria até que bom. Para os outros também, já que eles foram um dos países que mais sofreram por causa das guerras mundiais. Mas então é isso. Não se esqueça de se inscrever e deixar sua opinião aqui embaixo sobre a minha teoria, se vocês concordam ou discordam. E digo aqui também sugestões para próximos vídeos. É só isso mesmo e... Tchau! Tchau!